E aí, pessoal? Tranquilo, velho? Pô, sobre o jogo de hoje, meu, todo mundo viu essa campanha aí nas redes sociais, né? De chegar mais cedo, de ajudar. Então, pô, mano, é um jogo importante pra gente pra caramba, cara. E eu acho que vale a pena todo mundo participar, né, cara? Vai ser a primeira grande festa no Allianz, pegando o estádio inteiro, né, cara? A gente vê isso muito na Europa e a gente, pô, pensa como que os caras fazem, o caramba. Os caras fazem com a participação de todo mundo, né? Então, hoje a gente vai ter mais de 40 mil lá no estádio. Acho que não custa nada, né, meu, rapaziada que vai estar no jogo, meu. Eu sei que é legal churrasco lá do lado de fora, ficar bebendo, mas hoje é um jogo importante pra gente, né? Podia deixar essa festinha hoje de lado aí, essa bebedeira de lado, o churrasco de... É o que o Palmeiras é mais importante, né, cara? E entrar pra ver lá o que vai estar na sua cadeira, pra entender o que é que tem que fazer, né? Pra gente fazer uma puta festa, cara. Você entendeu? Você imagina esse timinho aí que vem lá não sei da onde, a hora que entrar no estádio daquele, a pressão, ver subir um mosaico, um monstrão, uma puta festa na arquibancada, a torcida toda cantando, uma puta sintonia. A gente já sai na frente, cara, entendeu? Então, mas precisa da participação de todo mundo, né? Precisa da participação de todo mundo. Essa festa aí é a festa da torcida do Palmeiras, mano, é a festa do Palmeiras. Mas isso vai pro mundo, cara. São imagens que vai... Vai... Porra, vai correr o mundo inteiro, cara. Então, é... Fica muita gente do lado de fora, que os caras ficam comendo, ficam bebendo, né? Pô, é da hora, né? É da hora. Mas hoje o Palmeiras precisa da gente, cara. Hoje a torcida do Palmeiras tem que estar na mesma sintonia, cara. Você entendeu? E qual é a sintonia? É entrar antes, é ver na sua cadeira lá o que tem lá. Vai ter alguma coisa na sua cadeira. Você tem que entender o que você tem que fazer com aquilo lá, entendeu? Pô, depois vai subir plástico no estádio inteiro também. Antes é o mosaico, depois vai subir os plásticos, né? Pô, meu. Se tiver a participação de todo mundo, cara, a gente vai conseguir passar a energia da hora pro time dentro de campo, né? Não interessa quem vai jogar, cara. É o Palmeiras, mano. Não interessa quem tá dentro de campo, mano. É o Palmeiras, velho. É o Palmeiras. A gente tem que... Porra, velho. Hoje é o dia de estar naquela pegada, sabe? Dos anos 80, dos anos 90, sabe? Aquela coisa de murumbi lotado, de paquembu lotado, sabe? Da torcida do mesmo jeito. Não é hora de ficar batendo selfie, velho. Agora é hora de estar junto de verdade, mano. Agora é hora de estar junto de verdade. É hora da torcida empurrar o time, cara. Entendeu? É hora da torcida acreditar no time. Não adianta a gente ter time no papel. Ah, a coisa não tá funcionando. O time não encaixou. Agora não tem mais isso, velho. Se o time encaixou, deixou de encaixar. Se um deu certo, se o outro não deu certo. Se gastou 300 milhão, 500 milhão. Entendeu? Agora é hora da torcida, tio. Ou a torcida participa agora, ou esquece, mano. Você entendeu? Então é hora da gente estar junto. É hora da gente participar. A gente já teve uma puta vitória aí que foi voltar pro Gol Norte. Voltar com instrumento, com faixa, com bandeirão. É um primeiro passo, cara. A gente tá resgatando a confiança das autoridades. É da hora. Você entendeu? É da hora. Ninguém vendeu a alma pro diabo também, não. A gente não assinou um termo que prejudica ninguém. Você entendeu? Os compromissos que a gente assumiu são os mesmos compromissos desde 80 e pouco. Não tem nada de diferente, não, cara. Entendeu? E quem não assinou é porque já não ia entrar no estádio. Né? Porque a hora que se liberar aí, vai voltar também e vai assinar, cara. Sabe? Então, mano, vamos contar com a gente, cara. Sabe? Vamos meter uma vibração dentro do estádio hoje, meu. Participar todo mundo, cara. Não adianta, meu. Pô, hoje já estão trabalhando lá. Sabe? Tem mais de 100 caras trabalhando lá dentro desde as 8 horas da manhã pra montar tudo. Pô, não é legal, cara. Mais de 100 caras que vai ficar das 8 horas da manhã até depois do jogo, cara. Até depois do jogo os caras vão estar lá. Então, o cara vai ficar dentro do estádio o dia inteiro e quase que a noite inteira. Pô, não é legal, velho. Você que vai no jogo, você que vai ter lá a sua cadeira tanto em cima lá no superior quanto no inferior lá. Você ficar do lado de fora comendo churrasco e entrar faltando 10 minutos pro jogo começar, cara. Pô, esquece essa porra hoje, velho. Vamos todo mundo ajudar, meu. Vamos todo mundo na mesma sintonia, sabe? Vamos acompanhar o que o Gol Norte puxar ali, mano. Sabe? É o jogo. A gente tem que passar hoje, mano. A gente vai passar. Nós temos time pra isso. Nós temos treinador pra isso. E se não tiver time e se o treinador não tiver dando jeito, a gente vai passar pela torcida, mano. Pô, a gente vai passar pela torcida. Quantas vezes a gente já não virou essa situação aí, cara? Quantas vezes a torcida do Palmeiras já não deu exemplo, mano? É que a mídia nunca vai falar, a mídia nunca vai favorecer a torcida do Palmeiras. Mas a gente sabe, mano. A gente sabe o que a gente já acreditou, o que a gente fez. Você entendeu? Agora é a força da nossa torcida. Agora é a nossa força, velho. E sabe? Aquela coisa da gente ficar pagando sapo pra time europeu, pra estádio europeu. Daquelas coisas que os caras fazem lá. Porra, mano. Hoje é o primeiro, velho. Hoje é o primeiro. Se todo mundo participar, meu, dá pra fazer uns baratos loucos. Dá pra fazer as coisas, sabe? Mudando um símbolo pro outro. E daqui até o final da Libertadores. É, mano, agora é só festa, velho. A torcida tem que empurrar o time, cara. É a torcida que tem que fazer valer isso aí. É a torcida. Como foi em 99, mano. Em 99 a gente saía pra perder de 1x0 e voltava pra reverter aqui, mano. E quem revertia? Era o time dentro de campo, no sufoco. Mas era a gente na arquibancada, velho. E naquela época lá não tava podendo entrar nada, mano. A gente entrava com as coisas tudo escondido, mano. Tava com 5, 6 mil pisca, mano. Sabe? Pô, agora a gente tem a possibilidade de tá com bandeira. Tem a possibilidade de tá com a faixa. Tá com os nossos instrumentos. Já é uma puta de uma coisa, cara. Sabe? Agora, pô, você vai ter um trabalho no estádio inteiro. Aí o cara ficar do lado de fora bebendo e comendo churrasco pra entrar faltando 10 minutos. Aí me desculpa, hein, tio. Aí não é a torcida do Palmeiras que eu conheço, não, cara. Então, mano, hoje vamos esquecer esse barato um pouquinho aí, mano. Vamos entrar cedo pro estádio. Você entendeu? Vamos entrar cedo pro estádio. Vamos participar, mano. Vamos, sabe? Vamos contribuir, mano. Vamos ver o que você tem que fazer, mano. A hora que você tem que levantar a sua placa. A hora que você tem que abaixar a sua placa. Entendeu? O painel do estádio e sistema de som vai dar um toque também. Mas se você chegar e entrar faltando 10 minutos, mano, você não vai ver nada. E não vai ajudar nada. E sabe o que vai acontecer? Vai prejudicar. Então, cara, nós temos que fazer aqueles caras lá que estiverem tocando o hino do Palmeiras. Que é o hino do Brasil. Entendeu? Os caras tem que estar já olhando aquilo e ficar besta, tio. Sabe? Os caras falam, mano. Onde nós estamos, cara? Eles tem que saber que eles estão aqui, mano. É no parque, velho. É no parque, mano. É isso que os caras tem que saber, mano. Que eles estão no parque. Eles estão na nossa casa, mano. Eles estão na casa da torcida que é mais perseguida. Entendeu? Do país. Mas não desiste nunca, velho. Não desiste nunca. Sabe? Vamos ficar abraçando ideinha da imprensa que vai ser difícil, não sei o quê. Nunca foi fácil pra nós. Quando foi fácil? Sabe? Vamos ficar abraçando ideia de neto, dessas merda aí, velho. Esquece essa porra, mano. O jogo, quem vai ajudar a reverter o quadro é nós, mano. É cantar o tempo inteiro. É fazer uma puta numa festa na arquibancada, mano. É estar em sintonia, mano. Começou a cantar, canta. Esquece a porra do celular, mano. Isso aqui é legal pra caralho. Pra você passar recado, pra tirar uma onda. Mas na hora do jogo, mano. Ali é guerra hoje. É o nosso jogo. A gente passando. Esquece campeonato brasileiro, amigão. Esquece. Os próximos jogos tem que ser inferno lá dentro, mano. Entendeu? Tem que ser inferno. Caralho. Os caras mais antigos estão ligados, mano. A gente sempre sonhou em ter um estádio coberto, mano. A gente ficava conversando, falando porra, mano. Você imagina. Porque você ia pro Mineirão. Você entendeu? Ia pro Maracanã, né? Aí tinha aquela porra da laje em cima. E os caras começavam a cantar. E ecoava no estádio inteiro aquela coisa, mano. E a gente se matando pra cantar o ar livre, mano. Tanto no Paquembu, quanto no parque, quanto no Morumbi. E a gente fala, pô, o dia que a gente tiver vai ser um inferno. Ó, a gente tem. A gente tem agora. Então nós temos que transformar no inferno, caralho. Mas basta todo mundo. Tem que todo mundo querer, mano. E agora você tem uma parada dessa aí, mano. De fazer uma puta festa dessa numa Libertadores. Aonde depois, mano, isso aí vai passar pro planeta todo, tio. Pro planeta todo. Pra gente depois não ficar só pagando sapo pra Europa. Sabe? Só pagando sapo pra não sei quem. Pô, os caras fizeram isso. Olha que você viu aquilo. Fica mandando foto de estádio dos outros fazendo mosaico 3D, mosaico não sei o quê. Ó, mano. Agora é a nossa chance de fazer, cara. É o primeiro. Vai dar certo. Se não der totalmente certo, o segundo vai dar. E o terceiro vai dar mais ainda. E na final, a gente vai arrebentar, tio. Você entendeu? Agora, pô, mano, esquece hoje essa porra de churrasco lá na redondeza, mano. Pô, fica dois mil caras lá comendo churrasco e bebendo cerveja. Se esses dois mil estiverem lá dentro, na mesma sintonia, ajudando, você entendeu? Pô, vai ter cara no estádio inteiro, mano. Pra poder controlar isso, pra poder ajudar, pra poder subir, mano. Então, a rapaziada que estiver no Gol Norte, mano, tem que ajudar pra caralho no canto, mano. Você entendeu? Tem que ajudar pra caralho no canto. Certo, rapaziada? É o nosso jogo hoje, mano. É o nosso jogo hoje. Vocês podem ter certeza, mano. É o nosso jogo. E passou hoje, esquece, velho. Passou hoje, esquece, amigão. Passou hoje, mano. Vai pra final, cara. Entendeu? Porque a gente passou hoje com uma puta de uma festa. Os outros vai ser mais, mano. Os outros jogos em casa vai ser pior, mano. Você entendeu? Nós vamos fazer daquilo lá de verdade. Agora os caras têm que sentir o que é jogar no parque, mano. O que é jogar no Allianz, mano. O que é jogar na nossa casa. Aquilo que a gente sempre quis, mano. Certo, rapaziada? Já dá só um recadinho e já me estendi pra caralho. Porque tá mó trânsito também, né? Então, ela fica falando. Não tem o que fazer. Só tem que olhar pra frente pra não bater o carro. Certo? Valeu, mano. Um abraço pra todo mundo aí.